E aí, torcedor palmeirense, estamos chegando para mais um vídeo dessa segundona. Hoje, especulações a milhão, né? Especulações a milhão. O cara vem, o cara não vem, será que a gente tem dinheiro em cofre para comprar? Porque até então não tinha, ou tinha medo de vir para o Brasil, será que tudo isso acabou? E essa especulação do Aníbal Moreno deixa de ser uma especulação para ser uma realidade? Eu fui atrás de alguns dados porque na minha cabeça eu acho que algo está se encaixando, tá? Eu não sou um cara de ficar propagando fake news, mas nunca. E claro que eu não estou dizendo que ele vem, mas eu estou sentindo alguma coisa diferente no ar e eu queria passar para vocês isso que eu estou sentindo, tá? Queria pedir antes da gente ir para o vídeo para você deixar seu like, tá legal? Se você não é inscrito ainda no canal A Porco Raiz, aproveite e se inscreve, porque a gente está aqui todo dia trazendo informação para vocês e trabalhando nos bastidores para procurar algo que amenize essa angústia do torcedor palmeirense que termina o ano de 23, de 2023, meio triste, né? Ressabiado, enfim, estamos aqui sempre para poder ajudar a sociedade esportiva palmeiras a pressionar, a fazer movimento, enfim, estamos aqui sempre na busca de coisas melhores para a sociedade esportiva palmeiras, tá? Então vamos, antes de tudo isso, se inscreva, dá seu like, compartilhe, comente, ajuda o canal A Porco Raiz a chegar lá, ó, outro patamar, tá? Que é o que importa aqui, ó, outro patamar, ajuda a gente aí, tá bom? Vamos lá, deixa eu compartilhar uma tela aqui com vocês, sair da tela cheia. Primeiro eu queria falar desse assunto aqui do Danilo, tá? Que está, inclusive, lá no nosso Instagram. Se você quiser dar uma seguida da gente lá no Instagram, também vai fazer uma diferença bastante grande, tá legal? Vocês lembram que o Danilo, ele falou para o Daronco, é... Você está de brincadeira, Daronco, vocês lembram disso, né? E ele foi denunciado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o famoso STJD. Porém, quando os advogados iriam defender, né, iriam realmente fazer a proposta da denúncia, e aí ver o que seria julgado, na verdade, né, eles descobriram que eles entraram com o pedido com prazo estourado, ou seja, já tinha caducado a possibilidade de entrar com o pedido, né? Então, assim, eles entraram no 31º dia e tinham apenas 30 dias, conforme a CBJD, tá? Que é a Confederação Brasileira da Justiça Desportiva. Ela determina um prazo de, no máximo, 30 dias. Ou seja, o Murilo está livre, free, dessa questão aí do Daronco, né? Onde ele fala, você está de brincadeira, Daronco? É, obviamente, que os deuses do futebol agiram aí, né, a nosso favor, tá legal? A outra coisa que eu queria falar, que agora é realmente mais importante, é essa daqui, tá? Muita gente veio me perguntar aqui, depois do vídeo que eu postei de manhã, falando da possível vinda do Aníbal Moreno, pô, Léo, mas a gente não tem dinheiro, o Palmeiras não tem caixa, tem essa questão dos jogadores que não querem vir pro Brasil, que pra mim tudo balela, né? Isso aí é falta de posicionamento, de negociação, falta de capacidade em negociar, falta de articulação, né, por parte da nossa gestão, e aí vem com esse papinho aí de que jogador não quer vir pro Brasil, ah, isso aí não tem nada a ver, para com isso. Eu fui atrás pra ver a questão financeira, e aí eu me lembrei de um negócio, falei, deixa eu ir lá comprovar, e eu realmente estava certo na minha lembrança. Fala só essa matéria do GEC, interessante, e pode ter alguma coisa casada aí, ó. Tá falando da venda do Danilo, vocês lembram dessa venda, tá? E o Danilo foi vendido por 20 milhões de euros, vocês lembram muito bem, só que ele foi vendido de maneira parcelada. A gente só recebeu desta venda, até o momento, 2 milhões de euros. Porque foi assim, ó, foi 2 milhões à vista, lá atrás, quando o Danilo foi, foi 8 milhões prometido para este mês, tá? Outubro de 23, aí seriam 8 milhões para 2024, não sei o mês, provavelmente vai ser lá para outubro de 2024, e os últimos 2 milhões para 2025, fechando a conta nos 20 milhões. Então, olha que interessante como as coisas começam a bater, tá? Então, olha lá, o valor da venda do volante é de cerca de 20 milhões de euros, tá? Aproximadamente 110 milhões de reais. Esse valor, porém, será pago de maneira parcelada. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Ovenê Casagrande, confirmada pelo GE. O Nottingham Forest vai pagar 10 milhões de euros, tá? 55 milhões ao Palmeiras em 23, 2 milhões à vista, 8 milhões em outubro, portanto, neste mês. E mais 8 milhões, que seriam 44 de reais, 44 milhões de reais em 24, e termina com os últimos 2 milhões em 25, que seriam 11 milhões de reais, 2 milhões de euros. Então, bateu exatamente aquilo que eu estava pensando. Se entrar uma grana agora, né? Se entrar uma grana agora, a gente pode, obviamente, vamos ter caixa para efetivar essa compra do Aníbal Moreno. Então, as coisas começam a se encaixar. Por isso que eu estou com esse sentimento. Eu acho que vai rolar alguma coisa. Eu estava vendo algumas cenas e algumas participações do Aníbal Moreno. Não é mau jogador, tá? Ele lembra muito o estilo de jogo do Danilo. É um cara que fica ali à frente das 3 linhas de saída, né? Dos dois zagueiros do lateral, que sempre faz a linha de 3 segurando. É um cara que ele mapeia muito o ambiente. E quando ele recebe a bola, ele já tem na cabeça exatamente o que ele vai fazer. Ele é um cara que ele abusa muito dos passes longos. Lembra aqueles passes do Felipe Melo? Que ele falava que ele dava passes de 60 jardas? O Aníbal Moreno tem essa pegada. Ele mapeia muito o que está acontecendo e faz a ligação muito rápida. Com muita precisão lá pra frente. E distribui a bola muito bem. E ele se desmarca facilmente, tá? Então ele ocupa os espaços, atrai a marcação, sai correndo por outro lado. Ou seja, abre espaços e abre possibilidades pra fazer uma transição rápida, uma transição eficiente. É bom jogador. É uma promessa no momento? É. Mas é bom jogador. Pelo menos ele é um cara inteligente, tá? Eu acho assim, não dá nem pra comparar com o Gabriel Menino. Beleza? Nem pra comparar. Agora, tem mais uma questão. Então vamos imaginar que a gente já teria grana pra pagar o Aníbal Moreno. Beleza? Com essa matéria que eu trouxe do GE. Agora vamos pra mais uma questão que tá pipocando na rede. Olha isso daqui que eu acabei de ler. Lá do Palmeiras Bad Vibes, créditos pra vocês, Palmeiras Vibes, tá? O Racing demonstrou interesse, inclusive já vi de jornalista argentino, essa mesma informação. Então assim, não é só esses caras aqui, o Palmeiras Bad Vibes, que estão trazendo essa informação, tá? Interesse da contratação do Richard Rios, tá? Não é possível que o Palmeiras realmente vai vender o Rios e vai deixar o Gabriel Menino ainda no time. Me parece que havia tido um interesse lá atrás, que não foi pra frente, obviamente, e que agora, de repente, pode se estar articulando alguma coisa nesse sentido. Uma troca, tá? entre o Aníbal e o Rios. Pode estar se articulando. E tem a possibilidade da grana que tá entrando, ou essa grana que tá entrando, é pra outras coisas. Enfim, muita coisa deve estar acontecendo lá no caldeirão da Sociedade Esportiva Palmeiras. O que vocês acham? Coloca nos comentários. Eu queria muito saber a opinião de vocês. Vocês acham que o Rios deveria sair e deixar o Gabriel Menino? O Gabriel Menino que já teve proposta que não conseguiu sair por questões do outro clube? Será que não seria melhor a gente já se livrar do Gabriel Menino, já fazer com que esse menino vá pra outros ares, manter o Rio, né? Manter o Rios e trazer o Moreno, o Aníbal Moreno? O que vocês acham? Coloca nos comentários. Tá legal? Bom, deixa eu só fechar aqui essas janelas e vamos pra nossa palavra-chave de hoje. Fechando aí. Palavra-chave de hoje, tá legal? Como se questionou se a gente tem ou não dinheiro em caixa, com esse pagamento que vai acontecer agora do Danilo, da venda do Danilo, teremos dinheiro em caixa. Então, coloca aí. Temos grana. Essa é a palavra de chave. Não é mais palavra, né? Virou frase. Temos grana. Então, torcedor, temos grana pra fazer aí algumas brincadeiras no mercado do futebol e tomara que a senhora Leila Pereira e o senhor Anderson Barros maravilhoso façam alguma coisa, né? Pra pelo menos acalmar essa situação, tá bom? Vou ficando por aqui. Essas foram as informações que o Porco Raiz conseguiu aglutinar nessa segundona, tá bom? A gente volta. Qualquer novidade por aí. Vou ficando por aqui. A gente se vê por aí. Avante palestra.